TEMPESTADE Obras na pista! Tem que cortar pelo pão! Entra à direita! Espero que goste de lama, colega! Será que um dia a gente vai querer fazer outra coisa? Espera aí! Posso ver as fotos? Foi agora! Sim, eu quero ver! Eu quero ver mesmo! Caramba! Essa foi por fogo! Mais rápido! E a maniça! Continua! Estamos na pior parte! Está logo aí! Boas-vindas à maravilhosa turma! Chegamos! É um graças ao tempo! Tem razão! Mas essas praias tão lindas! Sabe? Acho que aqui é o lugar perfeito! Acho que você tem razão, colega! Conseguiu! Não foi graças ao Ramiro, não? Conseguiu! Boas-vindas ao Horizon Apex! Tudo pronto para o meu programa de corridas de estrada? Boas-vindas ao Horizon Apex! Tudo pronto para o meu programa de corridas de estrada? Tchau!